Sejam bem-vindos ao nosso canal, se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Nego do Borel surgiu ainda mais musculoso e com os cabelos platinados. Nego do Borel surgiu assim, ainda mais musculoso e com os cabelos platinados. O funqueiro, de 25 anos, vem pegando pesado nos treinos e na dieta e conseguiu secar, mudando radicalmente o corpo. Feliz com a mudança, ele também resolveu colorir os fios. Gostou do novo visual de Nego do Borel? E aí o que você achou? Comenta!